Já imaginou quantas refeições podem ser servidas com apenas um quilo de arroz? E quantos bolos podemos preparar com um quilo de farinha? E esses bolos, em quantas fatias podemos repartir? Por mais pequena que seja a sua contribuição, muitas pessoas beneficiam da sua ajuda. Labor na recolha de alimento, os dias 29 e 30 de maio. Banco Alimentar, alimenta esta ideia. A Associação Comercial do Distrito de Viseu lançou um projeto pioneiro em Portugal que promete relançar o comércio tradicional através de um centro comercial a céu aberto que trará para as ruas do centro histórico a filosofia dos centros comerciais tradicionais. O projeto, que foi desenvolvido com o apoio do Cren, tem a duração inicial de dois anos e pretende trazer o maior número de pessoas para o centro da cidade. Há alguns anos esta parte que tenho vindo a defender e a tentar trazer para Viseu exatamente este projeto. O que é que isto é concretamente? Isto é trazermos para o centro das cidades, nomeadamente seus centros históricos, trazermos a filosofia de administração num centro comercial dito fechado, trazermos esta filosofia para a rua. E que é isso a nossa grande preocupação, é fazer gerar pessoas, o fluxo de pessoas para o centro da cidade. O que é isto que nós pretendemos? É que as pessoas voltem a usufruir e voltem a andar a passear no centro das cidades. Isto quer dizer que, de facto, há aqui uma grande envolvência e há aqui alguma esperança que isto seja mais uma ferramenta, seja mais uma oportunidade que os comerciantes têm para poder gerar negócios naturalmente, que é sempre o nosso objetivo. Walter Miranda lembrou que este é um projeto que só é possível se houver forte envolvência por parte dos comerciantes, referindo que estes não terão qualquer despesa em termos financeiros. Nada disto vai ser possível ao longo de dois anos, se os comerciantes não estiverem de corpo e alma com este projeto. O próximo passo vai ser já no princípio do mês de junho. Vamos ter uma reunião com os empresários desta zona, vão ser convidados a estarem presentes nas nossas instalações, já nas nossas novas instalações, finalmente. Vão ser convidados a estarem conosco, para onde vão ser transmitidas, ao fim e ao cabo vai ser apresentado todo o projeto, as ações que visam ao longo de dois anos, visam este mesmo projeto, e os comerciantes vão ser convidados a aderir. Naturalmente, quando falamos convidados a aderir, há uma pergunta que naturalmente nos põem. Então, está bem, e quanto é que isto fica? E quanto é que isto custa? É mais ou menos uma pergunta que logo à cabeça nos põem. A minha resposta vai ser esta, tão simples quanto isto. Em termos financeiros, zero. Em termos de disponibilidade para ajudarem, para estarem disponíveis, para nos acompanharem, toda. Para priorizar vai estar assim. Por isso, aquilo que vamos convidar é a aderirem, para tentarmos melhorar. As pessoas ou têm uma atitude proactiva, e vão connosco, acompanham-nos, ou então têm uma atitude de passividade, e continuamos no mesmo dia a dia, ao fim e ao cabo, naturalmente, se calhar, se calhar, amorremos todos dias um bocadinho. O Presidente da Associação Comercial lembra, no entanto, que o principal desafio passará por uma alteração dos horários de funcionamento das lojas, referindo que terão que haver alterações a fim de beneficiar o comércio tradicional. Naturalmente, há sempre um convite que a partida nos vem sempre, que a abertura à hora do almoço ser em full time, quer dizer, não haver encerramento das lojas à hora do almoço, e depois, à tarde, em vez de fechar às 19h, fechar, por exemplo, pelo menos às 19h30. É um convite que nós vamos fazer, aliás, há uma coisa que nós vamos ser extremamente rigorosos nisso, é só poderá estar neste projeto os empresários que aderirem e que cumprirem as condições de acesso, digamos assim. Nós temos que ser rigorosos, temos que, de facto, incentivar os comerciantes, que agora, durante ano e meio, dois anos, vai ser assim, e depois iremos ver qual é o retorno. Rede Gestos é o nome do projeto inovador que aproxima as associações comerciais de Bragança, Chaves e Viseu, com o intuito de tornar o comércio tradicional mais competitivo face aos atuais desafios do mercado. Carlos Coelho, da Rede Gestos, lembrou as principais medidas que vão ser tomadas para tornar o comércio tradicional mais competitivo, referindo que estão lançados os dados para lutar contra as grandes superfícies. O projeto tem, efetivamente, muitas ações, os centros comerciais a ser aberto, as centrais de compras, as plataformas e-commerce, os cartões, quer o cartão de fidelização, de alguma forma destinado aos aderentes, bem como o cartão de turismo, que, de alguma forma, fará com que Viseu optará também por uma estrutura, em termos de política turística, mais ligada ao lado comercial do que aquilo que, até o momento, é feito. E, por fim, uma ação concreta, ou um investimento concreto, no que concerna à internacionalização. Estão lançados os dados para que, efetivamente, todos os aderentes, todos os comerciantes, todo o tecido empresarial, aproveite e faça daqui uma bandeira própria, capaz de lutar, porque não, contra as grandes superfícies que, de alguma forma, assolam o interior do nosso país. Já imaginou quantas refeições podem ser servidas com apenas um quilo de arroz? E quantos bolos podemos preparar com um quilo de farinha? E esses bolos, em quantas fatias podemos repartir? Por mais pequena que seja a sua contribuição, muitas pessoas beneficiam da sua ajuda. Colabore na recolha de alimento, os dias 29 e 30 de maio. Banco Alimentar. Alimenta esta ideia.